Pessoal, agora a gente vai conhecer o Aquapark aqui no Cacol Selva Park Aquele lá atrás, a gente vai lá e vai mostrar pra vocês Bora entrar aqui, vamos ver, vamos ver Vamos mostrar pra essa galerinha massa que tá assistindo aí, ó Aqui antigamente era uma piscina onde as crianças tomavam banho Acho que agora ficou só pra decoração mesmo A piscina aí, ó, a criança Pessoal, essa aqui é outra área de lazer pra criança, ó Tem um parque ali, igual tem lá embaixo, né? Praticamente Ali fica a piscina de ondas Aqui, pessoal, é onde o pessoal anda no Rio Lento, ó O pessoal dá a volta lá e vem por aqui, ó Aê, Matheus! Tobogã, tem dois tipos de tobogã Na verdade três, né? E um que desce mais rapidamente Aquele lá, o último lá, ó Olha a vista daqui Vamos ver se a gente encontra alguém Pra descer nesse tobogã aqui, ó Nos outros ali, ó Sempre tem gente brincando, divertindo E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu, tu matou isso aí, relaxa! Ah, não sei o cara de... Vai, 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 vai Agora é doado é coração Edgar, Edgar vai descer Vai, Edgar, desce, amigo Aqui, pessoal, é onde o pessoal anda no Rio Lento O pessoal dá a volta lá e vem por aqui Pessoal, essa aqui é outra área de lazer para criança Tem um parque ali, igual tem lá embaixo, praticamente Ali fica a piscina de ondas Agora é doado é coração Aê, Matheus Tobogã, tem dois tipos de tobogã Na verdade, três, né E um que desce mais rapidamente Aquele lá, o último lá, ó Piscina Ó a vista daqui Vamos ver se a gente encontra alguém para descer nesse tobogã aqui, ó Os outros ali, ó, sempre tem gente brincando Divertindo Divertindo Lá, aí, é Edgar! O Edgar vai descer! Vai lá Edgar! Desce amigão! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Vai, vai, vai! Ele vai morrer! Ele vai morrer! É tudo! Ele vai morrer! É o único lugar do mundo! queksam casadas... Para não escolher uma nessa, acip Ele vai morrer!